E aí Arrastaram uma cadeira por aqui, eu já achei ela, me sentei, tô confortável porque vai começar agora o desafio cardio. Tânia Santos já tá aí. Tá querendo o que, sentadinha aí, Teru? Cadê o sorriso dessa mulher de todos os dias? Gente, não tô entendendo a pessoa sentada ali, não tô entendendo. Tânia, mais um desafio pra hoje. Eu tô sentada aqui só por enquanto, mas já vou levantar porque hoje você arrastou a cadeira aí, mas deixa ela do jeito porque Tânia vai usar ela aqui no desafio pra hoje. Tá preparado? Tá preparada? Então vamos juntos agora com o desafio cardio. Olá pessoal, a cadeira que a Teru se sentou não era bem pra isso, tá? Aqui eu vou dar opção porque nesse trabalho cardio também nós fazemos um trabalho de força. Então a gente tem a opção de fazer uma flexão de braço, mantendo uma prancha e trabalhando a flexão de braço, tá? Não tem necessidade de fazer muito intenso, tá? Pode fazer curtinho, contraindo bem abdômen e também tem a opção de fazer numa parede ou numa bancada. Contrair glúteo e abdômen e faz a flexão de braço, ok? Isso vai estar junto com o trabalho cardio. E aí eu já vou até tirar essa cadeira daqui, porque vocês já viram a opção. Eu vou fazer no chão, ok? Então bora lá pessoal. E aí, a gente começa pequenininho, tá? Todo exercício tem uma preparação antes, tá? Então a gente faz os movimentos de braço, alonga. Aqui a gente já trabalha cardio. Posso fazer isso paradinho, ok? Tô fazendo dessa forma porque o nosso tempo é curto, ok? Mas toda atividade precisa de uma preparação pro início. Depois a gente tem a parte principal e no final temos o repouso, ok? Beleza! Então se liga e a gente vai trabalhar o tic-tac, tá? Coordenação motora. Então eu trago o braço, sobe, abre, fecha. Aqui, sobe. Galera, pra quem trouxer interação pra nós, ganha o coração, ok? O meu, de toda a produção, de toda a equipe, tá bem? E um coração saudável. Bora lá? Posso fazer mais rápido, ó. Chico e Teco trabalhando. E aí, só de fazer isso aqui, ó, já eleva o batimento. Tudo bem? E aí, Step Touch, respira. Galera, se liga no movimento de elevação de joelho. Joelho na linha do seu quadril. Essa é a opção. Vou começar com a opção, depois os bichinhos vão crescer, ok? Opção dupla. Dois, dois. Bacana? Tranquilo, né? Depois, vou fazer o movimento lateral. Como se eu chutasse pra lateral. E aí eu vou chutar lá pra trás, ó. Ok? Esse movimento. Do lado. E aí, eu vou pra trás. Atrás, atrás, atrás. Opção tranquilo. Depois os bichinhos vão crescer, ok? E aí, galera? Marcha no lugar quem não quiser correr. Certo? E aí a gente tem o trabalho de fortalecimento também. De membros inferiores. Um, dois. Essa é a opção. Agrupado. Afastado. Agrupado. Agrupado. Afastado. Grupou. Afastou. Grupou. Afastou. Ei. Flexionou. Lembra que eu falei que ia pro chão? Essa é a hora da flexão de braço. Ok? Travou. Curtinho. Um, dois. Três. Descansa. Descansa. Um, dois. Três. Descansa. Um. Faz lá na parede. Descansa. Voltou. Volta. Ei. Lembra? Bora lá. Manda interação pra gente que ganha coração. Coração pra quem mandar interação. Bora lá. Ei. Lado. Chuta. Bora lá atrás. Se liga. Lembra que eu passei a opção. O que não pode acontecer. A lombar tem que tá bem, bem rígida, tá? Então eu mantenho o abdômen contraído e não mexo a lombar. Só a perna que vai pra trás. Volta na lateral. Lateral. Lembra do joelho? Faz a opção. Eu quero simples, ó. Simples. Respira. Esse é o single. Bora pro duplo? Duplo. Duplo. Galera, sempre a criançada tá firme e forte conosco. Cadê os grandinhos? Esse é um trabalho que vai fazer com que a gente possa deixar o dia muito melhor. Ei. Silica. Simples, simples, duplo. Simples, simples. Braço lá em cima agora. Pá. 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 Mais. Simples, simples, duplo. Simples, simples, duplo. Chuta lateral. Lateral. Aqui tá? Tô ofegante já. Lá atrás. Galera, o tempo tá acabando. Então se liga. Grupado e afastado. Grupa. Afasta. Grupa. Afasta. Grupa. Lembra da flexão de braço? Já mira a sua cadeira. Já mira a parede. Prepara. Afastou. Desceu. Bora. Um. Dois. Três. Estende. Um. Dois. Três. Estende. Um. Dois. Três. Estende. Ou eu posso fazer a flexão de tríceps. Que é mais curtinha. Ok? Voltou. Ei. Se liga. Corridinha. Pé lá atrás. Calcanhar no bumbum. Ei. Lembra do chutinho lateral? Vou fazer um giro agora. Vira, ó. Vira. Vira. Trabalha a sua respiração. Tudo pro outro lado, ó. Vira. 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 Ei. Dois. 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 Sobe. Se liga agora, ó. Simples. Chute. Simples. Se o meu tênis voar, galera, faz parte do script, tá? Não esquenta, não. Continua sem o tênis, caso isso aconteça, ok? Ou sobe, chuta. Sobe, chuta. Sobe, chuta. Sobe, chuta. Grupado e afastado. Gente, um pouco menos de um minuto. Vou bom lá atrás. Deixa a coxa fritar. É quadril e não tronco, ok? Tá fritando aí, Teru? Aqui tá. 45 segundos, galera. Lembra? Cansou? Corre no lugar. Sobe, abre. Sobe, abre. Fecha, coração. Sobe. Coração. Reta final. Vai ser bem forte. Galera, interação. Please. Conto com vocês. Ok? Se liga. Ei. A opção desse exercício. Ok? Ou. Uou. Uhul. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Mas agora ela bebe. Eu fiz um pouquinho, não fiz tudo, confesso. Confesso. Eu tô meio empacotada aqui com essa roupa hoje. Aliás, a gente tá até combinando, né, Toninha? Uniforme, né? Uniforme, vida e saúde aqui, ó. Fazendo o coração bombar. Você fez aí? Sua mãe fez? Sua avó fez? Seu filho fez? E você, você fez? Então, manda interação pra gente. Já tem interação aí, Tami? Tem interação. Você bebe um bolinho de água. Tania, qual é o segredo? Já tá pronta? Não, então faz interação. Vamos ver. Oh. Cristielle, de São Jerônimo, Davi, de 5 anos, fazendo de pijama e tudo tá valendo, Tami? Tá valendo. Nesse frio, né? Tá esquentando. Beijão. Olha a Michelle aí, também mandou minha filha Débora. Ama os exercícios. Parou a brincadeira pra fazer, Tania. Lindo. A criançada Manuela, no ritmo com a Tânia, mandou até um beijo. Beijo pra você também, Manu. Olha o Nelph e D'Alco, gente, fazendo flexão ao gosto. Ai, show. Arrasou. Olha aí, o Caidão. Da Nath. Gente, essas crianças estão com tudo. Então, né? Seru e Tana, olha o meu filho Josiel, estamos juntos com você. Boa, aí sim. Nesse desafio. Ninho e grandinho. Adorei, Eliette. Obrigada por ter mandado esse seu videozinho aí. Pode continuar mandando. Você vai beber uma água, vai ficar mais calmo, o coração vai voltar. O certo é voltar, né, Tânia? No ritmo normal. A gente vai desacelerando, porque é aquela coisa que nós sempre comentamos. 10 minutos, pouco tempo, mas vai muito da intensidade que você coloca. Dá pra fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos da tarde. Se você assiste Vida e Saúde às 9, bora fazer desafio. Se você assiste às 4, bora fazer de novo o desafio cardio. O importante é você botar o seu corpo pra mexer. Tânia, muito obrigada por hoje mais uma vez. A gente vai fazer um intervalo agora. Você vai mandando seus vídeos por aqui. Você viu, gostou da camiseta da Tânia? Você já sabe onde encontrar? Olha, ela tá bebendo água também nessa garrafinha maravilhosa. Eu ganhei a minha também. Pode ser pra cá, isso. Pra cá, ó. Pra cá, ó. Aqui, ó, Tânia, ó. Pra cá, ó. Aí, loja da gravadora Novo Tempo. Novotempo.com.br E você vai poder comprar a sua também. Tá, aproveita o intervalo pra fazer isso. Na volta tem hambúrguer de berinjela por aqui. Depois de treinar assim, você merece uma comida gostosa, saudável, como essa, pra não estragar todo o seu esforço, né? Então, olha, eu ensino já já essa receita pra você. E em 4 minutinhos a gente tá de volta. E em 4 minutinhos a gente tá de volta.